Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, temos um problema e o problema não é pequeno não, é um problemão. Um dos nossos melhores jogadores foi convocado para a seleção colombiana. Primeiro eu quero dar os parabéns para ele, porque com certeza ele deve estar muito feliz. Todo jogador quer jogar na sua seleção, quer defender o seu país. No primeiro momento eu tive aquela sensação de alegria, porque tem muito tempo, muitos anos, que a gente não tem um jogador do Bahia convocado para nenhuma seleção, mas aí a ficha cai. E aí depois que a ficha caiu, eu vi que a realidade realmente para o Bahia não é nada bom. Temos um problema porque, de cara, eu vou logo lhe falar o seguinte, Santiago Ares está fora do Bavi, tá? E tem mais jogos ainda. E além do Bavi, vamos projetar. Ele está sendo convocado agora, porque está jogando bem aqui no Bahia. E a gente entende, a gente espera que ele vai continuar jogando bem no Bahia. E no meio do ano nós temos Copa América. E na Copa América ele deverá ser convocado. E o Bahia poderá perder Santiago Ares por até, a depender do desempenho da Colômbia, por oito rodadas do Campeonato Brasileiro, jogos importantíssimos. Eu vou trazer tudo para vocês aqui, nesse vídeo de agora. Tudo, 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 porque eu fiz um apanhado geral. E inclusive eu já vou te falar. Os clubes pediram a CBF para que esses jogos do Campeonato Brasileiro, enquanto a Copa América estivesse acontecendo, fossem mudados, mudados os jogos. A CBF negou. Vou trazer tudo para você nesse vídeo aqui, então fica comigo, porque realmente é um problema, mas é o preço que se paga por contratar jogadores de alto nível. E a gente quer jogadores de alto nível aqui. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. De você ficar sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui do lado. Deixa o like no vídeo. Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de Cebuá. Para todos os Tricolores espalhados por esse mundão e afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Quero começar esse vídeo trazendo para vocês aqui, você sabe quem foi o jogador que mais foi convocado para a seleção? Bichina Camila do Bahia? Aqui, jogador do Bahia com mais convocações para a seleção brasileira principal, ainda estando no clube. De 10, o ex-meia Luiz Henrique. Foi o aniversário de antes do dia, no dia dessa postagem, 20 de agosto de 21. Destaque do nosso time semifinalista do Brasileirão de 1990. 1990, para quem não sabe, o time do Bahia tinha uma ótima equipe e por muito pouco o Bahia não foi campeão brasileiro em 1990. O Bahia foi eliminado na semifinal pelo Corinthians com um gol de falta de Neto. Neto, craque Neto da Bandeirante. Pois é, foi ele que fez um gol de falta no Bahia. Olha, falta para Neto era pênalti. Os mais antigos vão lembrar disso aí. Falta para Neto era pênalti. E quanto mais próximo da área, pior. E ele foi lá, fez um golaço de falta no Bahia, eliminou o Bahia na semifinal e o Corinthians foi campeão brasileiro daquele ano. Destaque do nosso time semifinalista do Brasileirão de 1990. Somou 74 jogos, 19 gols, 16 assistências pelo esquadrão. Parabéns, Luiz Henrique. Está aqui, Luiz Henrique, jogador zácego, bom jogador. Nesse time do Bahia de hoje, eu acho que ele era titular. O que você acha? Você que acompanhou o Luiz Henrique, será que ele era titular nesse time do Bahia? Vamos lá, vamos agora falar aqui de Santiago Arias, porque temos bastante informação para trazer para vocês. Primeiro que eu quero trazer aqui, no site oficial da Colômbia, da seleção colombiana, Lista de convocados, está aqui, Santiago Arias, aqui. E aqui embaixo, vocês vão observar que tem outros jogadores também daqui do Brasil. Daqui do Brasil, nós temos James Rodrigues, do São Paulo, John Arias, do Fluminense. Quem mais? Tem mais jogador. Santos Borré, Rafael Santos Borré, do Internacional. Richard Rios, do Palmeiras. E está aqui Santiago Arias, do Esporte Clube Bahia. Parabéns ao jogador. Com certeza, ele deve estar feliz pela convocação. Mas, infelizmente, para o Bahia, teremos alguns problemas. E a primeira problema vai ser esse aqui. Vou colocar para vocês. Convocação. E olha as datas. São escolhidos por Nestor Lourenço para enfrentar Espanha e Romênia nos dias 22 e 26 de março. Grave essa data. 22 e 26 de março. Por que grava essa data? Porque o Bavi vai ser agora no dia 20. E os jogadores não vão para lá, para o Amistoso, no dia do Amistoso. Eles têm que se apresentar antes, têm que treinar. E está aqui, galera. Dia 20 do 3, nós temos Bavi. Dia 20 do 3, nós temos Bavi. E os jogos serão, nas datas, nas datas que eu vou trazer aqui para você novamente, 22 e 26 de março. Então, 22 de março vai ter o primeiro jogo. Dia 20, ele já deve estar lá com a seleção. A não ser que algo aconteça mais. É a probabilidade. Então, ele está fora do Bavi, não vai jogar o Bavi. E aqui também, no dia 24 do 3, está fora. Bahia e Maranhão, aqui na Fonte Nova. Dois jogos pela Copa do Nordeste. Santiago Ares fora. Provavelmente, é possível que ele jogue Bahia e Botafogo. Botafogo e Bahia. Aí vai depender se ele jogou lá, porque o jogo vai ser no dia 26. Se ele jogou, se ele ficou no banco. Mas é provável também que ele desfalque o Bahia, Botafogo e Bahia pela última rodada da Copa do Nordeste. Está certo? Então, nós já temos aí três jogos que, muito provavelmente, ele não vai jogar pelas datas. E agora, para além desse problema, ainda temos mais. Porra, tem mais problema? É, tem mais problema. Porque, como eu disse a vocês, o jogador foi convocado agora para a seleção. Está jogando bem. E, muito provavelmente, ele vai continuar jogando bem aqui no Bahia. E nós temos isso aqui. A Comembol Copa América 2024 será realizada em 14 cidades dos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho de 2024, desse ano. Então, muito provavelmente, nós teremos desfalques de Santiago Ares em até oito rodadas. Aí vai depender muito do desempenho da seleção da Colômbia, que está no mesmo grupo do Brasil, diga-se de passagem. Olha o grupo da Colômbia aqui. Brasil, Colômbia, Paraguai e CONCACAF. É bem provável que a Colômbia passe, vai depender do Paraguai, porque essa seleção da CONCACAF aí não leva muita fé. Mas, bora lá. Dia 20 de junho. Dia 20 de junho. 20 de junho a 14. 20 de junho a 14 de julho. Quais são os jogos que teremos pelo Campeonato Brasileiro, Tom? No dia 20 de junho a 14 de julho. Bora lá. 20 de junho. Vamos para a tabela novamente. Bora aqui descer. 20 de junho. Pronto. Dia 15 de junho, nós já temos Bahia e Cruzeiro. É bem provável que ele já não esteja aqui. Bahia e Cruzeiro. Depois da 19, Bahia e Vasco. Bahia e São Paulo. Bahia e Juventude, dia 26. Palmeiras e Bahia, dia 29. Atlético Paranaense, Bahia, dia 3. Bahia e Cuiabá, dia 6 do 7. Bahia e Corinthians, dia 10 do 7. Atlético Goiás. E Bahia, dia 17. Já acabou a Copa América. Bom, é certeza de todos os jogos ele vai desfocar? Não. Por quê? Porque depende do desempenho da Colômbia, né? A gente tem que ver até onde a Colômbia vai. Se a Colômbia for passando de fase e chegar até a final, o Bahia vai perder Santiago Arias por oito rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas, uma coisa a gente já sabe. Vamos perder ele por algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. Principalmente, esses primeiros jogos aqui que eu falei com você. Tá? Que eu vou até repetir aqui. Bahia e Cruzeiro. Bahia e Vasco. Bahia e São Paulo. Esses jogos aqui. Bahia e Juventude. A gente não vai ter ele porque ele vai estar lá. Aí agora vai depender o quê? Do desempenho da seleção da Colômbia. Quanto mais a Colômbia for, mais jogos ele ficará de fora daqui do Bahia. E outra coisa aqui, para poder a gente também completar a informação, sobre o pedido dos clubes. CBF nega pedido de paralisação do Brasileirão durante a Copa América. Entidade divulga nota oficial recusando a solicitação dos clubes da Série A por redação GE. A CBF recusou o pedido de nove clubes da Série A do Brasileirão para a paralisação da competição durante a Copa América de 24, que será disputada nos Estados Unidos. Em nota oficial divulgada na noite desta quinta-feira, a entidade alegou diversos pontos para a recusa do pedido, entre eles o prejuízo, a dinâmica das competições do Brasileirão e da Copa do Brasil. Então tá aí. Temos um problema. Santiago Arias vai desfalcar o Bahia durante esses jogos. É o preço que se paga por contratar jogadores de alto nível e a gente quer que continue contratando jogadores de alto nível. A gente quer isso. Mas é isso. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado das informações, porque realmente fiquei preocupado. Já de fora do Bavi, Campeonato Brasileiro lá na frente também, Carlos Santoro é um trabalho para você. Você é pago para isso, é sua função. Dê seus pulos. Estamos juntos na Sampa. Até a próxima. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui. Fui.